Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos aqui com o gabinete Skylancer V2 Black Edition. Vamos abrindo aqui a caixa dele, né? Vamos fazer um boxe, abrir aqui com bastante cuidado, pra não cortar os dedos. Esse gabinete custou apenas R$ 129,00 na loja da Pichal, né? E com frete grátis ainda, né? A Pichal tem esses fretes grátis pra Suíça Deste. Vamos abrindo aqui, ó. Vamos tirar ele então do isopor. Vamos puxar aqui. É um pouco difícil de tirar isso aqui, né? Ver se a gente consegue tirar dessa forma. É um pouco difícil de tirar. Não sai com facilidade não. Pronto. Agora saiu. Beleza? Vem com esses dois isopores, né? Que a gente já vai tirando aqui. Vamos colocar um pra lá. Vamos tirar esse outro aqui e também colocar pra lá. Ele também vem protegido por esse plástico. Uma sacola, né? Digamos assim. Vamos tirar aqui. Vamos tirar isso. Ele é um gabinete midi tower. Como vocês veem aí, ele já tem essa lateral em vidro, né? Que é um vidro assim um pouquinho mais escuro, né? Aquele todo transparente, totalmente transparente. A frente mexe dele toda furadinha ali pra gente poder ter um melhor fluxo de ar com ele, né? Aqui na parte de cima temos um filtro de poeira. E aqui dá pra colocar até um water cooler de 240 milímetros. É o máximo que dá pra colocar. Aqui nós temos um USB 3.0. USB 2, entrada e saída de fone. E botão de liga e desliga, reset, né? Também aqui. Aqui na parte de trás da tampa lateral nós temos aqui essa barriguinha que você consegue colocar os cabos ali. Esconder os cabos, né? Bem bacaninha. Aqui na parte de trás ele tem um espaço na parte de cima. Aqui embaixo o espaço da fonte de alimentação. Aqui o espelho, onde fica o espelho. E vamos abrir então, né? Vamos tirar esses parafusos aqui pra ver ele por dentro. Aqui nós temos uma fan ARGB da TGT, né? Aqui um manual de instruções da TGT, manual básico que vem com os produtos da TGT. É bem simples aí, né? A gente já sabe. Tem uma parte aqui que mostra como fazer a instalação, né? Como faz a montagem dele. Um termozinho de garantia. E aqui, ó. Na parte de baixo, os parafusos aqui, né? Todos os parafusos de fixação. Os cabos da fan ARGB. Como extensor. Então, dá pra você colocar na placa-mãe e ligar outros depois. Aqui é pra ligar a fan, pra ela girar, né? Bem simples. Bem ok. Aqui na parte da frente, três espaços. Pra três fans de 120mm. Então, é isso aí. Vamos tirar aqui essa tampinha da parte de trás. Mas, pra gente dar uma olhada também, como que é por dentro aqui da parte de trás dele. Como que são os cabos. Tem uma boa qualidade. Vamos puxar aqui. Bem fácil de tirar até. Achei bem tranquilo. Vou virando aqui. E aqui estão os cabos, ó. A gente tem o cabo de painel frontal aqui. Coloridos, né? Bem bacaninha. Temos aqui os USBs e o áudio frontal também. E temos um USB 3.0 aqui. Aqui na parte de baixo, nós temos um espaço bacana pra esconder os cabos, né? Então, bem legal. Tem um bacana mesmo. E aqui, vamos ver ele montado. Eu acabei não ligando a RGB da TGT. Coloquei umas fans que eu já tinha aqui pra ficar tudo igualzinho. Mas, ficou bem bacana essa montagem. O gabinete tem um bom fluxo de ar. E o processador, placa de vídeo, ficou bem geladinho aqui, beleza? Então, pessoal. O vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. O link desse gabinete vai estar aqui na descrição. E também os links dos meus grupos de ofertas do Telegram. Onde você pode comprar mais barato. Eu vou ficando por aqui, então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.